Dilma Rousseff falou também do Plano Brasil Sem Miséria. Por exemplo, o programa Brasil Sem Miséria, que já produziu grandes resultados, vai se consolidar plenamente em 2012. Para que vocês tenham uma ideia, cumprimos uma das metas mais importantes do plano. Localizamos com a busca ativa 407 mil famílias extremamente pobres que não vinham sendo beneficiadas. 325 mil delas já estão recebendo o Bolsa Família e brevemente todas as outras serão incluídas. Incluímos também mais de 1 milhão e 300 mil crianças e adolescentes do programa. Até o final do nosso governo, vamos fazer o maior esforço para retirar da miséria os 16 milhões de brasileiros que ainda vivem na pobreza absoluta.